Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante e como sempre vamos falar de Atlético por aqui. E é o Turco, já conhece todos os jogadores do Atlético? O Keno merece ser titular desse time e o Galo está preparado para enfrentar o Flamengo pela Supercopa no próximo dia 20? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que é curto, mas muito informativo. Mas antes de mais nada eu vou pedir para você, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre que houver um vídeo postado aqui no canal ou uma live, você ser notificado pelo YouTube. Bom pessoal, o Atlético ontem teve o seu grande teste na temporada antes de enfrentar o Flamengo. Pegou o América num jogo muito difícil, venceu por 2x0, mas demonstrou que ainda tem muito a evoluir em várias situações que a gente vai citar por aqui. Primeiro na transição de jogo, muita demora ainda da transição do meio para o ataque para pegar os atacantes na melhor posição. Ontem, o Hulk foi muito bem marcado, não conseguiu aparecer tanto para o jogo. O Ademir tentou algumas jogadas individuais, mas também estava muito marcado, mas a bola demorava a chegar para ele numa melhor condição. Bom, o Atlético ainda tem que acertar a questão de posicionamento de alguns jogadores. O Zarate não fez um jogo ruim, mas está longe ainda de ser aquele Zarate que a gente viu jogando com o Cuca. Acho que é uma questão de acertar o posicionamento dele. E aí eu questionei ao El Turco o que ele achou do desempenho do time, se estava dentro do planejamento, dentro da expectativa dele. Vamos ver aí o que o treinador atleticano falou. Breno Galante, do site Deus Me Dibre. Dentro do seu planejamento, o desempenho do Atlético está dentro da sua expectativa? No segundo tempo, no segundo tempo sim. O equipo fez o partido que nós queríamos. No primeiro tempo foi um partido muito rápido, muito cortado e nós não pudemos entrar no ritmo que queríamos. No segundo tempo falamos em vestidor e o equipo entendeu por onde havia que jogar. Tá aí as palavras do El Turco, concordo com ele. O Atlético não fez um bom primeiro tempo, né? Um jogo muito truncado no meio de campo. Mas a coisa mudou logo aos 23 minutos, quando ele tira o Zarate e coloca o Keno. E aí o Keno entra muito bem, faz a jogada do primeiro gol, no cruzamento, em que o Nath dá uma bela assistência para o Arana e a coisa melhorou. Depois criou outras jogadas. O Keno deu outra história, outra vida para o time do Atlético no segundo tempo. E também a questão dos 28 minutos, quando ele tirou o Ademir e coloca o Savarino e aí aos 37 minutos o Savarino faz o gol que sacramentou a vitória do Atlético. Pontos interessantes a gente destacar. Já disse aqui a questão do Zarate, que tem que acertar o posicionamento dele. Ontem a defesa do Atlético deu alguns vacilos, mas foi a primeira vez que a gente viu o Godinho jogando desde o início como titular, mas titubeou em algumas jogadas. Numa delas o Elton Paulista cabeceou sozinho. Numa outra que a bola passou na frente da área. Então existe ainda a necessidade de alguns acertos aí no time do Atlético para poder melhorar e ter um grande desempenho durante essa temporada. Mas vamos lembrar que do outro lado tinha um grande adversário. O América tem um bom time, um time montado, que joga Série A, que vai jogar Libertadores. Portanto, um resultado muito importante até para que o El Turco continue adquirindo essa confiança junto ao treinador. Sei que muita gente não gostou do Atlético, que acha, esperava mais coisas do Atlético. Mas está no começo. Ainda é uma pré-temporada. O El Turco não completou um mês de Atlético. Ainda está conhecendo melhor os jogadores. A coisa ainda está acontecendo, está evoluindo. E ele já disse que para poder o Atlético ver uma mudança na parte tática, uma mudança maior no time, só quando começar a Libertadores até lá. Enquanto isso, o time vai evoluindo gradativamente. Mas foi muito importante para o Atlético ontem conseguir essa vitória contra o América. Bom, pessoal, e o Keno? É titular do Atlético hoje? Pois bem, desde o ano passado ele já é titular do Atlético. Só não havia jogado ainda pelas questões físicas. Ele teve Covid, estava se recuperando, aprimorando a parte física. Mas ontem ele mostrou, quando entrou em campo, logo aos 23 minutos, que é um jogador diferenciado nesse time do Atlético. É um jogador que tem uma tranquilidade na hora de estar com a bola, parte para cima do seu adversário, tem uma boa visão de jogo, com passos em profundidades, como deu para o Arana chegar à linha de fundo. Realmente é um grande diferencial para o Atlético. Resta saber só a questão física dele. Mas só o que ele jogou ontem, para mim, ele já segurou mais uma vez a sua posição no time de estuado do Atlético. Aliás, eu acho que ele nunca esteve ameaçado. Ele só não estava jogando por a questão física que eu disse aqui. Mas é um dos grandes nomes do Atlético. Fechou muito bem a temporada do ano passado e começou muito bem essa temporada. Porque o pouco que ele ficou em campo ontem foi decisivo, mudou a história do jogo. É um jogador importante e agora resta ele adquirir ritmo de jogo e a sua forma física no transcorrer da temporada. Mas, para mim, o Keno já mostrou o El Turco, que é o titular do time do Atlético, como foi ano passado. Bom, pessoal, apesar da vitória sobre o América ontem, as atenções estão voltadas para o jogo do dia 20 contra o Flamengo pela Supercopa. E o El Turco foi questionado ontem se o Atlético vai estar preparado para enfrentar o Flamengo no próximo dia 20. Confira o que ele falou. Qual a sua avaliação do estágio físico e técnico da equipe do Galo há uma semana da Supercopa? Bem, ótimo, ótimo. Sempre se pode melhorar. Mas vamos chegar ao partido da Supercopa em muito bom estado. Bom, pessoal, está aí a palavra do El Turco. O que eu penso em relação ao Atlético? Será que está pronto para enfrentar o Flamengo? Bom, o time do Atlético ainda está em formação. O time do Atlético ainda não está na sua melhor forma física. Ainda está procurando encontrar o melhor posicionamento de alguns jogadores. O time do Atlético está numa reconstrução. Apesar de serem os mesmos jogadores praticamente do ano passado, mas falta ainda ritmo de jogo e alguns entendimentos aí em relação ao que o Turco quer para o time. Mas o time vem crescendo. E ontem foi um teste muito importante para o Atlético. Mas, pessoal, para o jogo do dia 20, o Flamengo também está passando pela mesma situação. Ele trocou de treinador. Ele está lá fazendo um período de teste com os jogadores para tentar acertar o seu melhor time. No meio da semana teve uma vitória. E, apesar de vencer, foi chamado de burro pelos torcedores do Flamengo. Portanto, o Flamengo também não está no seu melhor momento nessa situação. Então, eu acho que as coisas vão se igualar. Vai ser um grande clássico. Agora, lembrando a vocês que o Atlético é o campeão, atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil. Então, para mim, o Atlético leva um certo favoritismo para esse jogo contra o Flamengo, que é um grande adversário também. Mas, eu acho que o Atlético, hoje, mesmo ainda não tendo uma condição física melhor e um ritmo de jogo melhor, tem tudo para conseguir uma grande vitória sobre o Flamengo. Pessoal, eu quero aproveitar esse vídeo aqui para poder convocar você para nos assistir logo mais às 8 horas da noite. Vamos ter uma live aqui com os comentaristas do canal para a gente debater mais sobre esse momento do Atlético, sobre o próximo jogo do Atlético contra o Atlético e também visando esse jogo contra o Flamengo. Portanto, você é meu convidado logo mais às 8 horas da noite aqui no canal do YouTube, Breno Galante. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.